Eu vejo muita gente a correr, com muita roupa. As pessoas pensam que vão perder mais peso por causa disso. É só estúpido, não é? Não, é uma ideia errada. Nós vemos correr com uma roupa ajustada ao corpo, não muito apertada, mas também não muito larga. Leve, confortável, com tecidos técnicos, pelo menos as de shirts. Que deixam o corpo respirar, não é? Sim, exatamente, para não reter o suor. Porque há muita gente a correr com casacos e sweatshirts. Eu acho que eles pensam mesmo que por terem mais roupa vão suar mais e vão perder mais peso. Não, vão desidratar, que é o que se está a passar a comer agora. Contigo. Estás com muita roupa. Se quiseres... Estou com calor.